Vem pra cá, vem pra cá. Não, vem pra esse lado aqui, Roll. Eu não tô mais vendo ele, cuidado. Vamos sair fora. Ó, tá aqui nesse prédio em cima. Caiu, caiu. Volta, volta aqui. Volta aqui, ó. Ó, ele tá aqui, ó. Tá aqui nessa janela. Eu tô vendo ele aqui. Derrubei um. O outro tá aqui dentro. O outro tá com uma... Ah, derrubou, velho. É, o outro tava com uma arma. Eu tava pegando a arma do cara que tava de pistola. Ele tava pegando...